Boa noite, bem-vinda, bem-vindo. Se você está cansado de ouvir sobre esse assunto que aparece em quase todo lugar, aliás, no Planeta Campo só se fala disso, mas para te ajudar a entender e ainda encontrar oportunidades, imagine quem trabalha pesquisando e falando sobre sustentabilidade há 20 ou 30 anos. Pois é, a preocupação existe há muito tempo. Pena que pouca gente se importou. E agora, esse tema se tornou urgente. Mas ainda bem que quem está nessa lida, como eu disse, há 20 ou 30 anos, não desistiu. Precisamos desse conhecimento histórico e mais, da análise sobre o que precisamos fazer agora e no futuro. Então, aproveite, porque hoje vamos receber aqui o pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad. Eduardo Delgado Assad é formado em Engenharia Agrícola, na turma de 79 da Universidade Federal de Viçosa. Fez mestrado e doutorado em Montpellier, na França. É pesquisador da Embrapa desde 87. Coordena projetos na área de mudanças climáticas e os seus impactos na agricultura. Durante o ano de 2011, foi também secretário de mudanças climáticas e qualidade ambiental do Ministério do Meio Ambiente. É professor do curso de mestrado em agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Eduardo Assad, hoje conectado aqui com a gente, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui para conversarmos sobre esse assunto tão vibrante, né, nesse momento atual. Inclusive, eu fico quase impressionado já com o adjetivo que você usou, vibrante. Mesmo depois aí de tantos anos pesquisando sobre esse tema, para você ele ainda vibra, Eduardo? Cada vez mais, porque quando a temperatura sobe, significa que as moléculas estão cada vez mais em movimento. Elas estão vibrando. Então, o aquecimento global provoca isso também. Provoca isso também. Mas conta para a gente quando você começou a ouvir sobre esse tema. Inclusive, ele já era chamado de sustentabilidade. A preocupação dele, né, quando surgiu, já tinha essa definição certa de onde é que vinha o problema, o que deveria ser feito? Não, a questão era um pouco mais física, né? O que estava aquecendo, o que não estava aquecendo. Não era totalmente dissociado da discussão da sustentabilidade. Mas a discussão da sustentabilidade é muito mais alta, muito maior do que essa, porque ela busca o equilíbrio entre os diversos setores. O aquecimento global é um dos indicadores que nós estamos deixando de ter essa sustentabilidade tão procurada. Pois é. Então, já naquela época, o que se falava mais, então, era sobre o aquecimento em si. Mas não se sabia ainda o problema, o tamanho. Sim, a gente existia em 1988, se não me engano, foi o primeiro congresso ou seminário que houve aí na USP sobre as discussões sobre mudança climática. E discutia-se muito se o modelo era o modelo americano, modelo europeu, modelo japonês, se estava esquentando, se estava estriando. E tinha muita dúvida em cima disso, né? E aí a gente evoluiu para a COP, para Rio 92. Na Rio 92, as coisas começam a ficar mais claras. Lança-se aí, então, a discussão do acordo de que outro. E, a partir daí, a gente começa a discutir com muito mais segurança o que estava acontecendo. Mas existem forças econômicas, principalmente com relação aos combustíveis fósseis, que buscam negar tudo isso. E a base da informação, dessa alteração da atmosfera, vem principalmente da emissão de gases de apetitura, que tem algumas fontes. Carvão, petróleo, desmatamento. E tudo isso vai se juntando. Pouco a pouco, vai se juntando e a gente está promovendo, então, esse aquecimento da atmosfera. Só para ter um parâmetro, quando eu me formei, isso tem 40 anos, 40 anos, exatamente esse ano, 40 anos, 42 anos. A concentração de CO2 na atmosfera era de 370 partes por milhão. Hoje, nós estamos acima de 420. Isso mostra claramente que alguma coisa está acontecendo. E, paralelo a isso, nós estamos acompanhando um crescimento da temperatura, promovida por essa concentração desses gases. E as pessoas ainda insistem em negar que não existe, que não acontece, mas está acontecendo. Pois é, até ia te perguntar justamente isso. Por que será que demorou tanto tempo para a gente entender o que está acontecendo? Ou até quem sabe, até hoje, inclusive, muita gente não quer entender o que está acontecendo. Porque é um processo muito lento. Quando a gente fala que a temperatura subiu 1,5 grau nos últimos 100 anos, você vai ter aí algo próximo de 0,2, 0,1 grau por década. Isso é muito lento, as pessoas não sentem. Acontece que, com o passar do tempo, essa coisa vai ficando mais forte. E aí, você começa a ter situações de eventos extremos. Você está promovendo desequilíbrio na atmosfera. E, ao promover esse desequilíbrio, você começa a ter eventos extremos. Esfria de um lado, esquenta do outro. Você tem menos chuva de um lado, mais chuva do outro e com muito mais frequência. Aí, as pessoas começam a ver. E, quando você estuda séries históricas longas, muito longas, você começa a ver como está a tendência e o fluxo disso. Eu só queria abrir um parênteses aqui, que tem dois componentes. O primeiro componente são os fenômenos naturais. E o outro componente é o antropismo. Quem está promovendo esse aumento na atmosfera é, principalmente, as emissões de gás de efeito estúdio provocadas pelo homem. Isso deu muita polêmica. Agora, os eventos naturais também provocam aquecimento. Entretanto, esse aquecimento dos eventos naturais, no melhor dos casos, ele acontece em 160 mil anos. Ele não acontece em 100 anos. Por isso que o componente antrópico do homem é que tem promovido esse desequilíbrio e aumentado a temperatura da atmosfera. E, junto, vem chuva, vem vento, vem geada, vem granizo, que a gente está vendo numa frequência muito maior do que há 20, 30 anos atrás. E, quem sabe, com esses fenômenos, agora, boa parte, tomara, entenda o que está acontecendo. Bem, o tema já evoluiu muito, né, Eduardo? Inclusive, agora virou até profissão. Tem gente fazendo pós-graduação em sustentabilidade, não é mesmo? E muitas siglas estão surgindo no mercado financeiro, para o agronegócio também. Bem, inclusive, a gente tem aqui algumas dessas palavras-chave, uma nuvem de tags, que a gente fala, né? Aquelas tags são as palavras mais usadas na internet sobre. E a gente quer exibir aqui e pedir, então, para o Eduardo escolher uma ou duas as quais ele acha que a gente tem que entender com mais urgência. Está aí na nossa tela, então, hein, Eduardo? Política pública, RCE, COP26, stakeholder, crise global, crise hídrica, alguns temas aí, qual que você gostaria de falar? Bom, a gente pode falar da crise hídrica, que está muito vinculada a tudo isso que nós estamos falando, e alguma coisa relacionada à COP26, né? Porque a crise hídrica, na verdade, a gente passou muito tempo discutindo isso. E quando a gente discute muito tempo, a gente perde um tempo enorme. Não é de hoje que a gente diz que está tendo alteração na oferta de água. Não é de hoje. Entretanto, os modelos climáticos ainda têm uma certa dificuldade de mostrar qual é o impacto disso. Onde vai chover mais, onde vai chover menos. Mas, por outro lado, já existem muitas evidências mostrando que, ao desmatar, você quebra ou você provoca alterações no ciclo ideológico. E aí você vai ter pouca infiltração de água, muita erosão, não tem recarga dos aquíferos. E isso acontece com muito mais, vamos dizer, força nas regiões tropicais. E nós estamos vendo isso. Não é de hoje que nós estamos vendo que o Brasil tem passado por essas crises. Mas o interessante, Pablo, é que a gente tem solução. Nós temos alguns trabalhos no Brasil, como um que é feito lá em Foz do Iguaçu, chamado Cultivando Água Boa, que esse pessoal atinge um milhão de pessoas. Eles conseguiram contornar isso. Eles conseguiram fazer o que eles chamam de manejo e conservação de solo e água, permitindo que você não perca essa água. Então, você vai ter, sim, uma redução de oferta, mas você tem a conservação dessa água. Então, agora, o Brasil não está tomando cuidado com isso. Não é de hoje que a gente fala. A gente tem procurado fazer. Aí, na Cantareira, em 2014, a gente soltou alguns estudos lá, com o pessoal da FGV, mostrando que é preciso revegetar 34 mil hectares nas APTs, áreas de proteção permanente, para que você evite desperdício de água e não se faz nada. Então, assim, eu acho que é aquela crônica do acidente anunciado. Vai acontecer sim, já está acontecendo, e vai continuar acontecendo se a gente não tomar providências rápidas. E aí vem a COP. O que vai se discutir na COP26? A COP pretende discutir o que foi lançado no Acordo de Paris. E, nesse Acordo de Paris, então, todo mundo se propôs a descarbonizar, reduzir as emissões. O Brasil, naquela época, em 2015, tinha um papel muito importante, era protagonista nesse assunto. A COP não acabava sem o último discurso, sem a última posição brasileira. Nós perdemos isso. Mas a gente consegue recuperar. É questão de tempo. E, ali, o que está se discutindo? Quanto de CO2 na atmosfera nós vamos retirar? As pessoas costumam setorizar. As pessoas falam, não, mas CO2 não tem nada com água, tem tudo a ver com água. Se eu jogo CO2 na atmosfera, eu provoco aquecimento. Se eu provoco aquecimento, eu altero o que a gente chama de evaporação, evapospiração, e a gente perde muita água. E, quando eu corto as árvores, eu altero esse ciclo hidrológico. E aí a gente começa a ter problema. Portanto, é preciso reduzir essa emissão de gás de efeito estufa, seja em qual for. CO2, metano, óxido nitroso. Esses são principais, principalmente, promovidos pela agricultura. Mas você tem outros muito fortes, provocados pela energia, pelo transporte. E na COP, a gente tem que se comprometer a reduzir isso. Nós temos que reduzir isso. isso está entrelado a um complexo mecanismo de compra e venda de carbono. Não é muito fácil. Tem gente que quer vender carbono o tempo todo. E tem gente que quer comprar, mas não quer pagar o preço. E a gente tem que discutir isso. E isso, no Brasil, ficou meio parado. Essas coisas não estão muito claras. Eu não sei te dizer hoje, e eu fico preocupado, qual é a posição que o Brasil vai levar para a COP26. Nós estamos a 40 dias da COP26. 40 dias da COP26. Antes, a gente estava, dois anos antes da COP26, a gente já tinha uma posição pronta. Eu não sei o que nós vamos levar para lá. Pois é. E o pior... Perdão. Só completando. Eu sei que o que foi discutido na COP26 de 2015, deixa a desejar. Porque a gente bota uma meta, mas não diz como é que vai fazer. E a gente compromete certos setores que talvez sejam prejudicados no mercado de carbono. Certo. Perdão também que te interrompi. Só ia dizer que o pior é que agora o mundo todo está de olho quase que exclusivamente para essas ideias que o Brasil vai levar para a COP26. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Inclusive, tem também mais profissionais querendo fazer perguntas para o Eduardo. E ele também vai dizer para a gente o que ele espera para daqui a 10 anos. Voltamos já com o Planeta Campo Entrevista. Planeta Campo Entrevista de volta hoje com Eduardo Assad, pesquisador da Embrapa, um dos maiores nomes da sustentabilidade e do agronegócio brasileiro. junto dele também temos o intelectual, o escritor José Luiz Tejom, um entendedor do assunto e que está preocupado também com essa questão e quer fazer uma pergunta para o Eduardo. Vamos ver? Olá, Eduardo Assad. Primeiro, minha admiração por você, sua obra, seu trabalho, sua integridade. A questão que tenho é como que poderíamos associar com números, idealmente, uma gestão inteligente, moderna, da sustentabilidade no Brasil, do meio ambiente, dos biomas, tudo isso ao PIB do Brasil. O Brasil tem um PIB, na minha forma de ver, ridículo, um trilhão e quatrocentos bilhões agora, taxa do dólar ajuda a diminuir, mas digamos, um trilhão e oitocentos, dois trilhões de dólar no máximo, é um PIB ridículo. E não esqueço de Jorge Caldeira e seu livro aí do restauro do paraíso. E a pergunta é, efetivamente, uma gestão inteligente de tudo isso que você domina como ninguém, daríamos um salto no produto interno bruto brasileiro, geraríamos riqueza, iríamos para um outro patamar econômico da nação. Obrigado aí por você, seu trabalho, tem aqui um admirador. Grande abraço. Falei que a gente ia falar um pouquinho mais sobre as nossas políticas aí, o que a gente pode levar para a COP26 e, além disso, o que o Tejão acabou de dizer aí também, Eduardo, o que você acha? Olha, primeiro, Tejão, obrigado pelas generosas palavras. Eu acho que eu tenho muita admiração pelo que você faz. A gente precisa pensar mais, a gente vai fazer mais reflexão, mais pensamentos e soluções para o Brasil. Mais reflexão, mais solução e menos canhão. Eu acho que é isso que o Brasil está precisando. e, obviamente, olha que coisa interessante. Quando você falou, o PIB é ridículo, eu também acho. Um país que é o quinto maior país do mundo em área, um país que tem 250 milhões, 220 milhões de pessoas, um mercado enorme, riquezas naturais, extraordinárias, e estamos nesse PIB que a gente tem aí. É possível crescer? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Uma gestão inteligente disso começa exatamente com a transformação do nosso modelo de exploração. Por exemplo, eu, na minha juventude, discutei de eminentes ministros da economia que era preciso que o bolo crescesse para depois dividir. O bolo cresceu, mas não dividiu. Então, nós temos hoje aí, no caso da agricultura, nós temos 25, 30 mil produtores que respondem com 52% do PIB da agricultura brasileira. Esses dados estão lá no Ministério da Agricultura. Enquanto que nós temos quase 4 milhões de agricultores que ganham uma miséria, uma capacidade de renda muito baixa e que não chegam perto de 20% da renda. Ora, se eu der condições para esse pessoal crescer, produzir, comercializar, ninguém segura. O país é muito forte. A capacidade de produção é muito forte. As condições de produção são muito fortes. Eu não posso falar em sustentabilidade quando ela está baseada só no ganho econômico. Tem que ter ganho social, tem que ter ganho econômico, tem que ter ganho ambiental, senão não funciona. Então, todo mundo diz, ah, não, o que é a soja sustentável? A soja sustentável, no ponto de vista econômico. Mas ela gera muito emprego? Ela está trazendo riquezas para as regiões que estão mexendo com isso? Ou isso está concentrado em uma quantidade de produtores muito pequena? Então, é preciso ver isso. É preciso mudar o modelo. Se a gente não mudar o modelo, não tem jeito. E é isso que ele chama de gestão inteligente. Um país que começou, em 1500, explorando madeira, era o nosso produto, era o pau-brasil. Em 100 anos, nós destruímos quase 100 quilômetros da Mata Atlântica para exportar o pau-brasil. Depois entrou com o ciclo do boi, da cana e do boi. Depois a gente passou pelo ciclo da borracha, passou pelo ciclo do café, passou pelo ciclo da borracha, café, depois do coelhão, cacau, soja. E nós estamos repetindo. A gente vai repetindo esse ciclo. Será que nós não conseguimos aprender? Que nós não podemos ser um país de produção de produtos primários com a exportação? A nossa indústria precisa crescer muito mais. Ela está crescendo. Ela está indo bem. Eu sou bem otimista nesse aspecto. Mas tem que ser. Nós temos que dividir essa coisa. Nós temos que dar mais sustentabilidade social. Eu não posso dizer que o país vai muito bem com essa quantidade miserável que nós temos aí, com 14 milhões de desempregos. Não, nós estamos muito bem. Não é. O TJ tem razão. um trilhão de PIB, isso, no caso agrícola, isso não é nada para a capacidade que nós temos de produzir. E digo mais, sem desmatar um hectare. É uma questão de tecnologia, transferência de tecnologia, educação e cooperativismo. Se nós fizermos isso, esses países explodem. Mas por que não faz? Essa pergunta eu deixo para você responder. É, para a gente refletir aí, né? Também como você disse aí que o TJ gosta muito e realmente também gostamos muito de refletir aqui, né? E que não se deve ter essa visão pelo dinheiro com a sustentabilidade. Porque quando você trabalha com sustentabilidade, você vai ter o retorno econômico automaticamente, viu? É isso que a gente está aqui para aprender junto. E se a gente fizer isso direito, daqui 10 anos, como será que o Eduardo imagina que o mundo estará? Então vamos encher aqui o nosso telão com o nosso último quadro, que é o nosso planeta em 2031. Se você puder responder em um minuto, Eduardo, porque o nosso tempo infelizmente é curto. Eu vou tentar responder. Eu estou bastante preocupado. Bastante preocupado. Porque o CO2 que está na atmosfera hoje, ele vai continuar aí durante 100 anos. Por mais que a gente faça um esforço grande de retirar. Então até 2031 a temperatura vai subir sim. Apesar de alguns cérebros meteorológicos, são poucos. Vocês sabem que são poucos. Dizerem que está esfriando. Não está. Está esquentando. Então nós vamos ter um planeta mais quente, nós vamos ter fenômenos extremos com mais frequência, nós vamos ter desastres maiores e nós temos que nos preparar para isso. E isso significa passar por pesquisas de adaptação. Por enquanto, a gente só se preocupou com a mitigação, retirar gás de efeito estudo. Agora nós temos que preparar para a adaptação. como é que a gente se adapta num cenário ruim desse para depois começar a reconstruir. Então eu não vejo com bons olhos não, mas eu vejo com grande possibilidade de consertar isso em função da resiliência que o ser humano tem. É possível resolver sim, mas é preciso colocar isso como prioridade. e no mínimo a gente tenha mais gente aí engajada, responsável sobre a sustentabilidade. Eduardo, muito legal te receber aqui. Esperamos que venha também ao nosso estúdio para o nosso programa diário aqui de vez em quando com o seu conhecimento para compartilhar com a gente. Até mais. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. Obrigado também você pela companhia. A gente se vê no Planeta Campo, sempre ao meio-dia ao vivo no Canal Rural com muita informação para você, muitas dicas para a sua produção cada vez mais sustentável e na próxima quarta, sete e meia, Planeta Campo Entrevista. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.